Opa, opa, opa! E aí, galera, beleza? Ah, nós aqui de novo no Mad Max! É, meu amigo! Eu e Shimbuket aqui, nós estamos detonando o game. Então, vamos ali no... Fazer mais uma missãozinha aqui, né? Eu parei aqui na missão anterior. Então, vamos lá. Já tem um ali me esperando. Vamos sentar o bambu na cara dele. Vem cá, vem. Isso, vem cá, vem. Aí! Toma, maldito! Toma, toma! Olha! Olha, me deu a facada! Ah! Catacocuquim, filho! Ainda tomei sua faca, ainda. Seu trouxa! Agora, vamos lá. Esse Shimbuket é cagão, viu? Deixa eu ver. Tá louco, velho? Deixa eu olhar aqui. Nossa, meu amigo! Olha o fogo! Deixa eu ver um jeito aqui de apagar isso aqui, porque não tem jeito de passarem, não. Vamos procurar aqui. Vamos procurar um jeito de passar ali. Bom, acho que aqui deve ser por aqui. Não é exatamente. É por lá mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer um... um pequeno ajuste aqui, porque senão, meu amigo... Aí, ó. Não, aqui tá bom. Não sei como que tá pra vocês aí, mas pra mim aqui, o barulho do fogo tá alto demais, então eu não sei se tá saindo ou não, mas eu diminuí ali o volume. Se tiver e depois eu dou uma arrumada aqui. Ah, que desgrama! Como é que eu vou passar por isso aqui? Deixa eu ver. Os controles... Ah, achei, achei! Aí, ó. Menos um, então tem outro. Bom, deve ser aqui dentro, aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Agora nós vamos arrebentar aqui a morroida de alguém. Neguinha aparecer aqui, meu filho. Vou dar tanto morro. Agora é só passar, né? Olha lá. Agora eu te pergunto. Como que esse infeliz tá aqui dentro? Olha pra você ver. Quatro contra um. Aí é sacanagem, né? Aí vai ter que apanhar uns quatro pra largar de ser besta. Toma aqui, seu miserável. Aí! Nossa! Nossa, mas essa aí doeu até em mim aqui. Oi? Essa doeu até em mim. Caramba, eu dei uma porrada no cara aqui. Agora eu vou catar tudo que eu vi aqui da minha frente. GG! Vamos catar tudo que tiver aqui de bom. Acho que aqui não tem mais nada não, então vamos subir. Vamos subir. Acho que aqui não tem nada. Nossa, acho que é grande demais, viu? O que deve ter de gente aqui? Olha aí, o neve pendurado. Não, vamos no objetivo de uma vez ali pra não ficar fazendo muita hora não. Pula, meu filho. Meu Deus do céu, meu amigo. Pula. Mas não é possível. Opa. Eu tinha conseguido. Caramba, velho. Que tanto de corpo. Não vou mais aqui. Então, vamos ver aqui. Tem que ter um lugar pra subir aqui. Passar por cima. Vai, meu filho. Tem que soltar. Eu vou ter que subir lá de mão vazia. Vai ser cabuloso. Vamos lá. Então, toma. Ae, meu filho. Agora é o outro. Isso, meu amigo. Cadê? Cadê? Quem vai vir? O que? O que? Correndo? Torrei um. Vem, então. Vem. Vem. Aí, ó. Nossa, quebrei a perna dele. O que? Ah, velho. Vai tomar muito agora. Toma, maldito. Toma. Aí, você até me mostrou onde tinha uma... Uma sucatinha pra pegar aqui. Deixa eu ver agora. Vou... Vou rapelar aquele ali, né? Sou besta. Vou pegar mais um negocinho aqui pra... O neguinho vinha na minha frente e vai... Vai tomar. Olha aí. Ah, velho. Essa foi doido. Pincou no peito dele a bomba. Cara, virou mil pedacinhos. Ah, não vou ter que levar outra coisa daquele ali. Ó, isso que eu gostei, hein? Agora eu quero vir. Vem cá. Ó, vamos lá. Arrubar essa aqui. Mais uma sucatinha. Relax. Não, mas isso aqui tá um labirinto, hein? Vixe, Maria, agora. Bom. Ah, não, não. Ah, mas a escada ali não dá, não. Então vou tentar quebrar aquilo ali, né? Quebra, não. E agora, José? Ah, tem uma subida aqui. Então vamos subir aqui. Não, vamos subir aqui tanto de volta pra chegar num... Num, num, num... Num lugar besta. Ó. Será que dá pra beber uma aguinha aqui primeiro? Não, não tem água não. Tá vazio. Então vou encher, né? Encher o cantil aqui. Tomar aquela água. Aí, ó. Dá até pra... Então mais um gole. O bom que esse jogo aqui é... Porreta, né? Você enche o... O sangue com água. Então vamos lá... Pra cá... Não, 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 não. Eu vim daqui? Não, eu não vim daqui. É aqui mesmo. Ficar esperta que é agora, né? Que agora vai aparecer os... Caboclin aqui, quer ver? Que bicho maldito e feio, velho. Cara, é todo com... A tatuagem no peito dele. É feito com faca. Faca quente. É... A mulher ali é... É venenosa, hein? Ó. Virgibaria! Virgibaria! Nossa senhora. Nossa, velho. Tá doido, é gente demais Olha A galera é muito grande Nossa senhora Vai DG, não vou morrer Ah, falei É muita gente Aí fica até complicado Quando você pensa Tanto negro pra você bater Vamos ver se eu consigo passar aqui Tinha que ter alguma coisa ali Uma arma Galera é muito grande Você tem os sapatos na minha velha Fica Eu vou Eu vou Eu vou E eu vou Vem Vem A Vem 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 O que você quer? O que você quer? O que está acontecendo? Eu não quero mais! Não! Não! Melhor, me jaquei! R$%&%&s! O melhor caminho é que você quer! Olha aqui! Agora vai! Vem! 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 Não! Bate aí! Bate! Aí! Aí! Bate! Arrebenta na porrada! Toma! Maldito! Aí! Tá louco! Estou esperando! Tudo bem! Ainda tem mais um! Hehehe! Olha o carrinho do outro! Ele é louco, velho! Nossa! Cadê o Chibuquete? Ah! Chibuquete! Era hora de você arrebentar ele ali agora! Você me diga, filho! Me diga o que? Me diga por que eu não deveria ter um esforço entre vocês! Eu preciso de sua ajuda! Me diga com essa história! Você vem aqui! Um estranho que eu ainda não sei! E risco sua vida em suas mãos! Sim! Desesperado! E caos! Eu acho que podemos fazer negócio! O que é isso? Esse é o arrecadão! O que é isso? Ele éinander! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O GRAS PORTA INGUSTADO Você não aceitou? Oh, esses caras, eles sabem os antigos, hein? E o V8 Que quer dizer, eles dizem... ... que sejam bem, um deve vencer a corrida mais perigosa Quem eu sei sobre esse corrida? Os gás-towners chamam ele... ... O OUTCRYER Ele se resta perto da refinação ... que é parecido Missão da história concluída A fumaça sobe Hehehehe Bom, então é isso aí galera Compretei mais uma missãozinha No próximo vídeo nós completamos mais aí Vão detonando esse jogo E eu e o Chimbukete aí, ó Tem um ministro aqui no Brasil que me lembra ele Ainda mais esse olho, um pra cima e outro pra baixo Bom, mas deixa pra lá Bom galera, então é isso aí Quem gostou do vídeo, dá um like e compartilha Pra ajudar na divulgação Quem ainda não se inscreveu Não deixe de se inscrever Pra não perder nenhum episódio Tanto do Mad Max Quanto de outros jogos Que eu faço aí, belê? E na descrição do vídeo Tem os links aí das redes sociais Tem da Facebook, tem blog, tem Twitter Tem vários e vários aí E aí pra galera que quiser me ajudar É só compartilhar galera Vocês compartilham, vocês já vão estar ajudando demais da conta Então É isso aí Tô indo nessa Do próximo vídeo Nós continuamos aqui A saga Do homem Da cara marcada E do Chimbukete Ei Chimbukete Esses olhos Se eu olho pra você Eu fico todo louco Então é isso aí Valeu, fui! Tchau Tchau